Yuri, posso fazer a última pergunta? Por favor, Mauro. Só para avisar, eu ia perguntar sobre América Latina e Brasil. Então pronto, fica como sendo a penúltima. A penúltima e a última é a sua, então. Penúltima é a mais fácil. Mais fácil, Levin, para você. Tranquilo. Quem vai ganhar a eleição? Câmara ou Trump? Se eu soubesse essa, eu seria multimilionário. Você sabe que dá para apostar? Tem um mercado gigantesco de pessoas postando sobre política. Na real, é uma das coisas mais úteis para, às vezes, melhor que pesquisa para saber o que vai acontecer. Olha, se a eleição fosse hoje, hoje, eu acho que Kamala ganha, mas muito, muito, muito apertado. Tipo, ganha com pouco. Tipo, é difícil explicar como o sentimento dentro dos apoiadores mudou com a saída de Biden. Realmente, dia, noite para dia. A pessoa está muito mais animada. Eu acho que a Kamala tem, agora, tem muito mais energia atrás dela. E é uma coisa... As últimas três semanas, para a Kamala, foi absolutamente impressionante. Como essa campanha foi montada e está conseguindo manter uma mensagem, dominar o ciclo midiático, comparado com o Trump, que sofreu uma tentativa na vida. Tipo, muitas coisas aconteceram nessas últimas semanas. Só que tem uma coisa... Tipo, a eleição... Falta três meses, mais ou menos. Tem muito tempo. Muitas coisas podem acontecer. E talvez o mais importante é ainda a gente estar nessa fase inicial da campanha. Que é bizarro, porque não sei se as campanhas, normalmente, dura mais de um ano. E essa vai ser a campanha mais curta, em muito tempo. Que eu acho que é uma vantagem para a Kamala. A Kamala, ela até agora não fez uma grande entrevista. Tipo, num network. Tipo, um ABC, um CBS, um CNN. Uma entrevista de uma hora, em que, tipo, ela não sabe o que vai ser perguntado, e ela responde... Tipo, ela não fez isso. Ela é conhecida para ficar muito ansiosa. E ela gosta de preparar. Que eu não falto. Eu acho super importante preparar. Mas ela, às vezes, parece que ela prepara um pouco demais. Ela fica ansiosa. E ela evita esses eventos em que ela não pode chegar já com o roteiro preparado, sabendo exatamente... Com mais controle da situação. Então, isso é importante. Ela vai ter que fazer isso. Eventualmente. Tomara. Mas ela tem que falar com a imprensa. A gente tem que saber um pouco mais que são as políticas dela. A gente não sabe muito bem. Se você entra no site dela, é tudo vibes. É tipo... Kamala. Bora. Achei Kamala. É tudo vibes. Mas não fala exatamente o que ela vai fazer. Tipo, não tem coisas... Vai ser... Só uma questãozinha. A gente está com o tempo encerrando e tem o Yuri ainda com uma questão. Vai ter debate? Porque parece que o Trump está recuando da ideia de fazer debate. A gente pode ter a primeira eleição da história dos Estados Unidos sem debate? Desde... 63, por aí. Eu acho que vai ter debate. Com certeza. Agora, é só esse jogo, né? Tipo, que... É muito mais como dois pombas dançando um para o outro. Eu acho que vai ter debate. Eventualmente. E aí, Leve, para concluir, diferencia, de alguma maneira, a política provável de Kamala, já que a gente não sabe qual que é a política de Kamala, e de Trump para a América Latina, no geral, e para o Brasil, em específico? Porque a gente teve todo um discurso sobre como o Biden salvou a democracia brasileira. Eu não sei se eu gosto tanto desse discurso, mas existem algumas evidências de que ele ajudou a consolidar a eleição do Lula em 2022. Queria saber qual que você analisa que é a posição do Império sobre isso. É uma boa pergunta. Bom, sobre a questão da América Latina, eu acho que a América Latina é gigante, né? É tantos países que é meio complicado. É uma coisa falar sobre a fronteira do Sul, que nessa eleição vai ser muito importante. o Trump usa isso e desde a primeira campanha isso é parte da imagem das políticas que ele vilifica o outro. Ou a Kamala está seguindo muito mais a linha do Joe, que infelizmente não é para contestar as políticas de Trump, mas é para falar ah, ele não conseguiu ser autoritário, a gente vai ser mais autoritário. Que eu acho que é uma das coisas mais burras que existem, tipo, eu não sei quem pensou que seria uma boa ideia. A Joe Biden, ele tentou passar uma legislação basicamente que foi as políticas de Trump. E os republicanos falaram não, a gente não vai passar porque isso vai parecer que a gente deu alguma coisa para você, mas no final das contas os dois campos estão lutando para ser quem é o mais reaça sobre esse assunto. Infelizmente a Kamala quando ela candidatou em 2015 e 2016 e não conseguiu a nomeação para a presidência ela candidatou como alguém mais da esquerda. Ela apoiou saúde universal, ela foi muito boa na questão de imigração, ela foi contra guerras, depois, desde ela foi candidata nas últimas três semanas, ela tirou, ela basicamente falou eu não estou para a saúde universal, tipo, eu na questão da imigração eu quero mais policial, eu quero mais segurança na fronteira, eu quero deportar mais pessoas, então, assim é complicado. Falando do Brasil, eu também estou com você, Uri, eu não sei se eu acho os Estados Unidos tão central na vitória de Lula, eu acho que a posição que eles fez pública, falando que iria apoiar Lula e deixou meio claro, foi importante, mas não foi tão importante, foi os brasileiros que conseguiram eleger Lula evitar um golpe maluco, se a posição dos Estados Unidos talvez ajudou, mas eu acho que não tanto como outras pessoas há falado, ou eu acho que nessa situação, o fato que Lula tem tanto orgulho de conseguir criar uma relação com George Bush, eu acho que Lula vai olhar, se o Trump é um presidente, eu acho que Lula olharia como uma ameaça, uma ameaça, uma coisa, não de mal, como eu, como o político, o ex-sindicalista, vou conquistar Trump, ou vou, tipo, Lula junto com Celso Morim, essas pessoas não são tão para o conflito, é muito mais conciliação, então eu não sei, tipo, bom, se o Trump fosse presidente na última eleição do Brasil, poderia ter uma merda, sim, mas hoje em dia isso não é situação, o Bolsonaro não pode ser candidato de novo, Lula é o presidente, eu não sei se vai ter muita diferença na política externa sobre o Brasil, talvez Venezuela, ou a direita está usando a Venezuela muito, vilificando Maduro, tem, ou, a Venezuela está sendo culpada muito pela imigração que está acontecendo de pessoas sem documentos, mas eu não sei se eu vejo Kamala em prática, retórica vai ser diferente, mas em prática sendo tão diferente, né, o império é o império, vai vai imperiar. Vai. Leve, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom a sua conversa aqui, volte quando necessário for, é super importante a gente falar dos Estados Unidos e uma visão de esquerda sobre os Estados Unidos é importante também, a gente precisa entender o império sobre uma visão sincera, é um império, é uma democracia com um pouco de farsa, é uma democracia com um pouco de farsa, mas tem nuances e coisas que podem impactar o Brasil, então queria agradecer muito a sua presença, e Mauro, eu fico ou vou? Ah, é isso, então vamos frequentar os canais do Leve, são canais em português, não é Leve? Sim. Canais em português, então acessível para nós, no Instagram, camarada gringo, junto, eu botei separado, mas é uma palavra só, camarada gringo, e no YouTube, velha topeira, então sigam, nós vamos te convidar mais vezes, Leve, muito obrigado, gostei. Obrigado, prazer. Um abração, tchau.